E vi algumas pessoas perguntando se tem como sincronizar o smartwatch W59 Pro com o Strava, ou seja, conferir todas as suas atividades e ver esses dados pelo Strava, que é o app que as pessoas geralmente mais gostam de usar para controlar as atividades físicas e compartilhar com os amigos e tudo mais. Então entrando aqui no aplicativo do smartwatch, que é o aplicativo M Active Pro, vou entrar aqui nele, por aqui vocês vão ter todos os dados aí da sua saúde, montamentos que você fez pelo smartwatch, vindo até aqui no Minusports, vocês conseguem começar uma nova atividade, e vindo até aqui em Minho, que é por onde geralmente fazemos a conexão com a Strava, infelizmente não temos aqui nenhuma opção para sincronizar com a Strava, galera. Então infelizmente não é possível. E para quem tem iPhone, você consegue sincronizar com Apple Health, mas com a Strava também não é possível. Então espero ter te ajudado, qualquer dúvida comente aí, e se eu te ajudei, comente aí também. Lembrando, todos os links aí do relógio estão na descrição, não deixe de conferir. Também tem outros vídeos aí na tela, e claro, se gostou do conteúdo, deixa o like e se inscreva.